Música Começa o primeiro tempo, a França dá saída, quero ver! E eles vão descendo para o ataque, recupera a defesa esperta, o ataque está morto! Em profundidade nas costas da zaga! Olha só o desempate! Dá o bote para colocar ordem na casa! Dembélé! Bola bem enfiada! Leva! Gol! Para abrir o placar do jogo! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé! Giroud com a bola! Com a bola, Rabiot! Bem no lance, pega o goleiro! Escanteio para a França! Lance perigoso, pode sair o empate! Intercepta o passe na hora H! Olha a chance do contra-ataque! Bola dentro para a defesa! Era bom o ataque! Segue o jogo! Robert Lewandowski! Preciso! Intercepta o passe! Corta a bola enfiada com perigo! Antoine Griezmann! Giroud! Bola boa! Boa bola na enfiada! A queima rouba! Arbitragem a pita! Autoriza! 45 minutos finais por aqui! Marcação forte no meio! A bola troca de lado! Robert Lewandowski! Segura! O goleiro fica com a bola! Lewandowski! Para fazer! Fecha o gol no Rio! Vem a batida do escanteio na área! Recebe Zelinski! Atento no lance! Intercepta e mata o ataque! Vai descendo! Vem o contra-ataque! Pega a Cessna! Sensacional! Haja elasticidade! Bela ponte do polonês! Tchomeni! Dembélé! Bateu para o gol! SESB! Bola tranquila! E garotão! Se lambuzou todo! Deu de graça! Todo mundo lá atrás! Só esperando a hora certa do contra-ataque! Levanta! Tenta a jogada! Não vale mais nada! Impedimento marcado! Lewandowski! Agora é Milik! Lewandowski! Lewandowski mandou para a área! Bola enfiada! Para correr! Chegou! Limpo! No desarme! Faltam cinco minutos para o apete final! Eles vão segurando o placar! Tem jogo ainda! Finalzinho! Eles descem para tentar o empate! Chega para bloquear! Vai para o gol! O gol é bateu de longe! Esquenteio! Pode sair! Defesaça! O goleiro faz milagre, Caio! Cabeceio forte! Difícil de buscar! Mas o goleiro está num dia inspirado! Fim de papo por aqui! Para comemorar a sobrevivência no mata-mata! Souberam criar as chances necessárias para se classificar, Vilani! Seria melhor ganhar por uma diferença maior? Claro que seria! Mas em mata-mata tem de saber sofrer também! Fim de papo por aqui!